Os funcionários dos Correios de Presidente Dutra continuam a situação de greve, que já dura mais de 15 dias aqui na cidade. As informações é que quem precisar retirar a sua encomenda vai ter que vir até a agência. Eles concederam entrevista para a nossa equipe e falaram a respeito do assunto. Olha, nós consideramos já algum avanço, né? Porque, como há uma adesão muito forte da greve, o Ministério Público do Trabalho Federal propôs que houvesse uma conciliação. Então, ele pediu ao TST, que é o Tribunal Superior de Trabalho, essa conciliação. E aí, os Correios e as federações entraram com as suas propostas. E aí, diante disso, o vice-presidente do TST chamou para uma reunião as partes que representam as entidades, tanto os Correios como as federações, na quarta e quinta. E em dois dias de reuniões, não houve um consenso para se chegar ao acordo. Mas aí, o Tribunal, ele sugeriu, diante da não concordância, sugeriu que houvesse, né? Para conciliar que os Correios trouxessem de volta os direitos que haviam sido retirados, né? Com o fim do contrato, sem aumento de salário, só reposição, né? Porque, pelo menos até o fim desse período emergencial. E logo depois disso, aí voltaria-se a negociar. Mas aí, os Correios, intransigentemente, não aceitou. Insiste em apenas solicitar o fim da greve, reclamando que é um período de pandemia emergencial para voltar à greve. A única solicitação que eles aceitam é isso. Qualquer outra, eles descartam. Então, por conta disso, a gente reconhece que houve um certo avanço nesse sentido. Até ontem à noite, quando encerrou a reunião entre eles lá, a gente ficou um pouco animado. Porque a gente esperava alguma coisa da empresa, né? Mas, quando eles se pronunciaram, eles continuaram da mesma forma, intransigente, né? Então, a gente continua na luta e vamos aguardar aí o acordo mesmo, né? A sentença da juíza, que é lá que vai dar a sentença. Porque, assim, o que a gente já pôde fazer já foi feito, né? E está marcado uma assembleia aí para terça-feira, né? A gente vai ver. Vamos aguardar aí o desenrolar. Mas, o que a gente pôde fazer assim, protesto, as coisas, agora está na mão da justiça, né? No TST. Qual a expectativa da classe em relação ao julgamento que aconteceu? Olha, a nossa expectativa não é muito animadora, né? Porque, a princípio, quando a gente viu a sugestão do tribunal, a gente ficou animado porque eles reconhecem que a nossa reivindicação tem procedência. Mas, a gente foi informado por alguns juristas, né? Que a lei trabalhista, a pessoa da reforma trabalhista, ela tira exatamente aquilo que nós perdemos, que era vinculado ao salário. Então, ela tira, não é mais vinculada ao salário. Então, depende de acordo coletivo. Então, certamente, o jurídico da empresa sabe disso. Então, eles certamente não vão facilitar no acordo, porque eles, porque mesmo que façam, porque o tribunal pode decidir incluindo isso, mas eles podem recorrer no Supremo contestando a questão da lei, já que não parte de um acordo coletivo.